Andresa, é... Onde que está a rapazinha? O que? 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 O que é? A casa da Andrista No dia de furacão Gente, a cara de preocupada desse povo Gente, a dona Irene Ó, o furacão meme tá fazendo Não vou falar mais As maletas do Nilson A Luciana vai passar um dia na casa do madrista Amor com o furacão Como é que é? Você tá preocupado com o furacão? A preocupação dele Dá uma olhada na minha perna aí Nossa, madame A Noemi tá numa preocupação com o furacão Opa Olha a árvore Maria José Maria José Maria José? Jesus Maria José Ele acha Ele acha Ele abre Como é que tá o dia do furacão na sua casa? Vem cá, o Vini Ô Vini, que negócio é esse aí que você... O Vini tá vindo de passar o dia do furacão aqui Todo mundo, todo mundo procurado Todo mundo preocupado Aqui, ó Fala pra noi Fala pra noi aqui Tá ao vivo, hein? Tá ao vivo? Tá ao vivo aqui Fala pra noi aqui O que que você comeu no dia do furacão? O que que você comeu no dia do furacão? O que que o madame, filho? Um arruçado de gole? Não, uma carne de panela ao vinho tinto Melecé Melecé? Como é que é? Melecé Aqui, ó Fala pra noi Com uns três pratos ali que depois foi parar no banheiro Aqui, madame Dizem que foi parar no banheiro, mas foi mesmo, porque ficou parado Ele ficou duas horas de banheiro Tem isso, é do bordo Tá muito quente aqui, tá muito quente aqui Passou o bordo do Jorge, né? Mandando pro Brasil falando a mãe dele, tá tudo bom É, não, é, tá vindo a dona Irene chegar Tá do perro, tá? Você tava sentado no vaso lá, tranquilo, né? No vaso, né? Ok Mas a Irene tá Tá vindo, né? Não, não é eu, amor que eu tô falando Aqui, ó Fala, amor Como é que tá o furacão, Irene? Furacão 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 Tá confiando, sim E-mail 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 Empedemia do furacão pegou esse menino Daí, né? Vou te ver Empedemia do furacão Repreende, tem A máscara Felizão E-mail É feijão demais E-mail Foi muito É errar me A minha é A minha é , o pede dedo Muita maçã de peixe, ele é A minha é Agora tá dando Que só maçã de peixe que eu vou correr dessa maçã de peito. Ninguém viu. Vai chorar, mas o que deu com o vídeo? Deu com o vídeo? Deu pra ir?